Eu tão simples, tão pequeno Um carpinteiro e nada mais Mas meu Deus olhou pra mim E me escolheu pra ser pai do filho seu Eis-me aqui e faça sem mim o teu querer Sou teu José, simples José E nada mais Eu sou escravo De tua promessa Feito pra amar Até o fim Eu sou escravo De tua promessa E sou feliz Vivendo assim Eu sou escravo De tua promessa E sou feliz Vivendo assim Vigésimo dia da preparação A consagração a São José E o tema de hoje é Consolo dos Aflitos Consolo dos Aflitos Algumas vezes Chamado de Consolo dos Entristecidos É uma obra De misericórdia espiritual Porque se refere A nossa necessidade De apoiarmos De apoiarmos Mutualmente Espiritual E emocionalmente A misericórdia de Deus Para Conosco Não é dada apenas Para o nosso próprio consolo Em meio à aflição Mas para que também Possamos mostrar Sua misericórdia Quando consolamos Os outros Bendito seja Deus E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai das misericórdias E Deus de toda Consolação Ele nos consola Em todas as nossas tribulações Para que nós também Possamos consolar Os que estão em qualquer tribulação Dando-lhes o consolo Com que nós mesmos Somos consolados Por Deus Para aqueles Que não são compassivos Por natureza Dizer a verdade Em uma situação É muito mais fácil Que mostrar compaixão No entanto Devemos ser como São José E mostrar o caráter de Deus Em sua máxima expressão Também devemos oferecer Nossa misericórdia E dar consolo Aos que nos rodeiam Especialmente Em nossa família Consolar Os aflitos É partir Da descrição Do trabalho Por assim dizer Dos maridos E pais Ainda mais Dos sacerdotes A vida A vida está cheia De tribulações Seja por problemas financeiros Dificuldade no matrimônio Filhos rebeldes Problemas Nas relações Com os demais A morte De um ente querido Ou de algum fiel Da paróquia Outros milhares Problemas Sempre Experimentamos O sofrimento Na vida Deus Te dará Toda misericórdia E consolo Que necessitares Em cada Aflição Que padeces Não permitas Porém Que esse consolo Termine contigo Não fiques Com a tentação Recebida Permita Que cresça E te faça melhor Para cuidar Daqueles Que Deus Te deu a oportunidade De estarem Em teus cuidados Lembre-se Que não tens De fazer tudo Sozinho Não importa A situação Podes recorrer A São José Para que ele Seja teu consolo Ele conhece Bem as dificuldades Da vida Ele é um pai Amável E amoroso E pode interceder Por ti Quando necessitas São José Consolo Dos aflitos Rogai Para que eu seja Misericordioso Para com os outros Assim como Deus É misericordioso Para comigo Ajudai-me A ter um coração Compassivo Com aqueles Que foram Confiados Aos meus cuidados E a ter a humildade De receber Misericórdia E compaixão Nos momentos Em que estou Fragilizado Nosso desafio diário Depois de identificar As cruzes Que tu e tua família Carregam Reserve um momento E peça a Jesus Que te dê Seu coração Compassivo E misericordioso Para que possas Estar juntos Ao que te são Queridos E aliviar Suas cartas Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Jesus Jesus Cristo Tende piedade De nós Jesus Cristo Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Senhor Senhor Tende piedade De nós Jesus Cristo Ouvir Em nós Jesus Cristo Atendem-nos Deus Deus Pai Deus Pai Dos céus Tende piedade De nós Deus Filho Redem Todo mundo Tende piedade De nós Deus Espírito Santo Tende piedade De nós Santíssima Trindade Que sois Um só Deus Tende piedade De nós Santa Maria Santa Maria Rogai por nós São José Rogai por nós Ilustre Filho de Davi Rogai por nós Luz dos Patriarcas Rogai por nós Esposo da Mãe de Deus Rogai por nós Casto Guarda da Virgem Rogai por nós Sustentador do Filho de Deus Rogai por nós Zeloso Defensor de Jesus Cristo Rogai por nós Chefe da Sagrada Família Rogai por nós José Justíssimo Rogai por nós José Castíssimo Rogai por nós José Prudentíssimo Rogai por nós José Fortíssimo Rogai por nós José Obedientíssimo Rogai por nós José Obedientíssimo José Fidelíssimo Rogai por nós Espelho de Paciência Rogai por nós Amante da Pobreza Rogai por nós Modelo dos Trabalhadores Rogai por nós Honra da vida de família Rogai por nós Guarda das Virgem Rogai por nós Rogai por nós Sustentáculo das Família Rogai por nós Alívio dos Miseráveis Rogai por nós Esperança dos Doentes Esperança dos Doentes Rogai por nós Rogai por nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Oração a São José Salve é guardião do Redentor E esposo da Virgem Maria A vós Deus confiou o seu filho Em vós Maria depositou a sua confiança Convosco Cristo tornou-se homem Ó bem-aventurado José Mostrai-vos Pai também para nós E guiai-nos no caminho da vida Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem E defendei-nos de todo o mal Amém Seja perseverante na oração Nestes 33 dias Para consagrar-se a São José E que José Alcance de Deus as bênçãos Para você E para as famílias O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de São José Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém Amém Música Firme na fé Quanta humildade Quanta beleza Esposo da virgem Ele é José És o protetor da sagrada família O provedor do Salvador Deste teucinha, Deus Pai Sem nenhuma demora Quando num sonho O anjo falou És o José És o José Obediente Homem de fé És o José És o José Guardião da família De Nazaré A santa família Deus te confiou E com tua vida A ela guardaste Patrono da igreja De nosso Senhor De nossas famílias Seu protetor Exemplo que ensina Qual é o caminho Cuidar da família Com todo carinho Nós te rogamos Deus te rogamos Em nossa dor Ensina a família O perdão e o amor É isso, Deus te rogamos É isso, José É isso, José Obediente Homem de fé É isso, José É isso, José É isso, José Guardião da família De Nazaré É isso, José É isso, José Homem de fé É isso, José É isso, José Guardião da família De Nazaré É isso, José É isso, José É isso, José